Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! MC Hugo Boy, fechadão com o DJ Ruivo. Contem outros modinhos. Aia! DJ Ruivo tá hoje! DJ Ruivo tá aí! Quando me via na escola andava toda empinada, me via me humilhando na frente da rapaziada. Agora que o tempo passou, não quer saber mais de nada, você sabia que tava errada. Agora fica me provocando na quebrada, de XJ com as amigas, com a bunda empinada. Fica fazendo cena na frente da rapaziada. Você pensa que é treinada. Agora que nós tá portando uma XT, nas redes sociais falou que vai me dar uma noite de prazer. Vai ter que conquistada numa bela de uma sentada. Quando me via na escola andava toda empinada, me via me humilhando na frente da rapaziada. Agora que o tempo passou, não quer saber mais de nada. Você sabia que tava errada, você sabia que tava errada. Agora fica me provocando na quebrada, pra errada, de XJ com as amigas, com a bunda empinada. Fica fazendo cena na frente da rapaziada. Você pensa que é treinada. Agora que nós tá portando uma XT, nas redes sociais falou que vai me dar uma noite de prazer. Vai ter que conquistada numa bela de uma sentada. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Na escola andava toda empinada, me via me humilhando na frente da rapaziada. Agora que o tempo passou, não quer saber mais de nada.